Mandando aquela ideia Máximo respeito a você que tá do outro lado da live Comiga nessa Fogo no dinheiro, fogo no poder Fogo no racismo, na Globo, em toda a TV Na vida incendiando o povo é necessário Pra renovar o tempo santo, a M-O-O-P-H-C Mente, corpo em harmonia, tanta caia Tensimila, gancha, grinta, abedoria A alegria do povo, poder plantar, orar, poder Já já abençoa com força pra ver vencer Todos os desafios com energia positiva Ergue a sua cabeça e viva a vida ativa Porque a planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seus não Narguilê, paip, bom, de seda Queima, selacia Tensimila, eu não fuda Ei, na planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada, já me cansei de seus não Narguilê, paip, bom, de seda Selacia, tensimila, eu não fuda Ritmo de luta veio pra mudar o tempo de cair Na maicão, quase queimar Acender a chapa da consciência Mas que nossa missão é buscar nossa essência E resgatar a resistência de nossos ansiões E passar lufada em meio às multidões Já vem Marley Gandhi X, Luther King e Zumbi Selassie Aide Consagro meu split Aí, Túlio, tira o áudio do seu agora, mano Porque fica batendo e voltando Desliga o áudio do seu agora É, fica batendo e voltando já Fazer a segunda parte aí, família É nóis Tá vindo aí mesmo Se liga na segunda parte Ganja man, ganja woman Que o caule cresce firme O xerangue potente Faz parte do regime milenar Popular indica, desativar No meu quintal lá tem Sempre com respeito pra colher tem que plantar Sempre com amor pra queimar Após a colheita vai com calma na secagem A de agradecer não cumpri, plantei a mensagem Porque a planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada já me cansei de seus nãos Narguilê, pipe, pong, seda Queima, selassie King, lion, ajuda Reina A planta é sagrada e cura os meus irmãos Cidade alienada já me cansei de seus nãos Narguilê, pipe, pong, seda Queima, selassie King, lion, ajuda Reina E toque fogo no sistema Toque fogo na FIFA Toque fogo na polícia Nos ferrela na política Fogo no dinheiro Fogo no poder Fogo no fascismo Bolsonaro vai arder E toque fogo no sistema Toque fogo na FIFA Toque fogo nos ferrela na política Pum, pum Fogo no dinheiro Fogo no poder Fogo no racismo Bolsonaro vai arder Viemos pra passar essa mensagem de paz Desigualdade e preconceito não Dá mais o amor A natureza Na vida Alma satisfaz De valor Ao sabor E amando Essa flor Gândia Canabissativa Tem que respeitar Tem que estudar Tem que plantar Tem que tomar E amando Original ele é em 91 Comigo e camosso E amando Papo paura Essa é nossa vibe Zona norte Volcão cultural Mais fogo Mais fogo Já vi Sensacional Cara Tão fechando gente Primeiro bloco aí Que espetacular Queimando tudo Tão queimar tudo Fechando aí Tá conectado LR 91 Mandando um salve Pra Mordecai Pimenta Todo mundo que tá na live Vai mandando um salve Vai compartilhando Vamos fazer esse som Chegar em geral Hoje a positividade O nome dessa música É Renovação Espiritual Se liga nessa ideia Diretamente do vulcão cultural LR 91 Original Se liga nessa ideia Renovação Espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial A tudo conectado Então trabalhe Busque conhecimento Trabalhe Emoções e pensamentos Trabalhe Relacionamentos Trabalhe Com o dia Trabalhe Com puro sentimento E trabalhe Terá seu alimento Trabalhe No universo Sostendo Trabalhe Trabalhe Renovação Espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial A tudo conectado Como as vibrações Regem nossas vidas Todo ser humano Obras a serem efidas Nas convivências Disciplinas Aprendidas Pula Essa nova família Mandando aqui na hora Pra vocês Até a folha De onde que ela tava Já vou seguir Mandando outra Com carinha Que vou resgatar Essa tá vindo aí Chama renovação Renovação espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial Pula Salve 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 Vamos mandar mais uma aí Vamos mandar mais uma aí Na oportunidade Vai mandar Vai mandar Poesia de verdade Poesia de verdade Vou mandar de verdade O pessoal falando aí E ela que vai chegar agora Vamos que não Vamos embora Vamos perder tempo não Não vou perder não Mas Com calma também Computador é foda Né cara Bora família Bora família Bora família A lenda vendeu aqui Do vulcão cultural Descer meu manto e site Prestou o celular Pra gente tá fazendo Parece a geral que acompanha Se liga nessa ideia Ei Já na frente Corpo e mente Caminhar espiritualmente Bom já na frente Corpo e mente Na caminha Ata Vem Já na frente Corpo e mente Caminhar espiritualmente Com já na frente Corpo e mente Na caminha Ata Em primeiro lugar O primeiro é já Agradecer a vida Pelo respirar Pelas ruas andar A mensagem passar Eu e eu É caminho Bíblia meditar Vem das montanhas Das minas gerais Com nosso sangue Saques minerais O que passou O que passou Não se esquece Jamais Como os originais Renasce Rasta Rasta Com já na frente Corpo e mente Caminhar espiritualmente Com já na frente Corpo e mente Na caminha Ata Vem Já na frente Corpo e mente Caminhar espiritualmente Com já na frente Então sente aí Corpo e mente Canta comigo Canta comigo família Vem Já na frente Corpo e mente Caminhar espiritualmente Com já na frente Corpo e mente Na caminhada É já na frente É já na frente Foi Vem das montanhas Janta na frente É já na frente É já na frente Rebelde combatente É já na frente É já na frente É já na frente Corpo e mente Caminhar Igualmente Com o dia na frente, corpo e mente Na caminhada Ei, Túlio, canta comigo Com o dia na frente, corpo e mente Caminhar espiritual Canta com nós Com o dia na frente, corpo e mente Na caminhada Na peleiva, vambora Vai ter o refrão final O refrão final você fecha com nós E todo mundo que tá em casa Vamos cantar Vamos cantar pro colega do quarto ao lado Pra conhecer nosso som do barraco do lado Já perguntar quem que é esse irmão Esse irmão é LR91, vem com nós Já na frente, corpo e mente Caminhar espiritualmente Com o dia na frente, corpo e mente Na caminhada Vem Já na frente, corpo e mente Caminhar espiritualmente Com o dia na frente, corpo e mente Aí Já na frente Lucas Rastro original Galera Esse é o original mesmo Aí, ó Que incrível Chegou um monte de gente legal aí, ó Paloma 2 de 5 Amiga aqui de Ouro Preto Pimenta One Carlos Valeu, gente Vamos Satisfação família Lucas Rastro na casa LR91 Se liga nessa ideia Renovação espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial A tudo conectado Então trabalhe Pule Salve, salve LR91 Mandando um salve Pra Mordecai Pimenta Todo mundo que tá na live Vai mandando um salve Vai compartilhando Vamos fazer esse som chegar em geral Hoje a positividade O nome dessa música É renovação espiritual Se liga nessa ideia Diretamente do vulcão cultural LR91 Original Se liga nessa ideia Renovação espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial A tudo conectado Então trabalhe Busque conhecimento Trabalhe Emoções e pensamento Trabalhe Relacionamento Trabalhe Bonde há Trabalhe Com puro sentimento E trabalhe Terá seu alimento Trabalhe No universo Sustento Trabalhe Trabalhe Renovação espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial A tudo conectado Como as vibrações Regem nossas vidas Todo ser humano Obras a serem erguidas Nas convivências Disciplinas Aprendidas Pula Essa nova família Mandando aqui na hora Pra vocês Até a folha De onde que ela tava Já vou seguir Mandando outra aí Com carinha Que vou resgatar Essa tá vindo E chama renovação Renovação espiritual Trabalho necessário Acontecendo agora Em vários estágios Várias dimensões Honrado ao informá-lo Nosso Pai Celestial Pula Salve 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 Vamos mandar mais uma aí Vamos mandar mais uma aí Na oportunidade Vai mandar Vai mandar Isso aqui que é Poesia de verdade Vai ser ela mesmo Refúgio Só achar água Cadê aquela água? Marca no que eu vou ter que voltar Beleza Vou voltar aqui também Beba água Beba água Beba água Tô bebendo também Imperialismo Imposto de posto hipnótico Capitalismo Centro comercial Caótico Quem produz doença Lucra com antibiótico Lógico Quem te passou Diagnóstico Nunca foi pra salvar E sim lucra Com o próximo Ótimos negócios Sobe com poucos socios Com caneta Postos em veneno Imunológico Psicológico Abalado Com alcoólicos E narcóticos Na Babilã O natural Virou exótico O que passa pra calmar É o que te deixa neurótico Prefira o cósmico Ao mundo tecnológico Sinto o que deseja Não seja mais um protótipo É difícil de entender O que não tá na TV Ilusões Previsões Que iludem você É difícil de entender O que não tá na TV Ilusões Previsões Que iludem você É difícil de entender O que não tá na TV É difícil de entender O que não tá na TV 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 O que não Produtos tóxicos Com efeitos colaterais Que te afastam cada vez mais Às vezes naturais E consumidos Te consomem De forma lenta Te recompõe Decompõe Se o sistema não sustenta Ora se prepara Pra desintoxicação Sabedoria Rastafari E oferece uma opção Filosofia E dá uma nova alimentação Fortifica Corpo Espírito Ilumina O coração Guia novos carros Meditação Estado pleno Somos o que comemos Se liberte do veneno Que negos Toxinas Abalam Nossa estrutura Indústria Que lucra Quando o remédio Não cura Nutrientes E vitaminas Consciente É ser saudável O sistema Tá na saúde Querem você vulnerável Fraco Inconsciente Na correria Do dia Solução Na sua frente Na farmácia Ou droga Não se espelhe Na telinha Seja um sobrevivente Queime a Babilônia E plante suas sementes Não se espelhe Na telinha Seja um sobrevivente Queime a Babilônia E plante suas sementes Não se espelhe Na telinha Seja um sobrevivente Não se espelhe Na telinha Seja um Seja um sobrevivente Seja um Cultive a semente Eleve a percepção Carburação da erva Santa forma de oração Abra sua mente Amplie a dimensão No espiritual Em eterna evolução Seja sua intuição Vibração do coração Além do paladar Visão Toto falta audição As respostas virão Portas pra você entrar Ao se concentrar No ato de meditar Ambiente desconhecido Que exige coragem Pra seguir viagem Nosso corpo é só passagem Respire e relaxe Perante suas verdades Respire e relaxe Natureza o invade Respire e relaxe Respire e relaxe Perante suas verdades Respire e relaxe Respire e relaxe Rastafari Eita Acabou na hora, hein? Certo? Vamos mandar Fogo, fogo Fogo, fogo Fake news Fake news Fake news Elegeram Bolsonaro O presidente do Brasil Fake news Fake news Fake news Jornal, rádio, TV No celular Você viu FAKE NEWS FAKE NEWS É família, é meu irmão 31 na casa Dá ajeitada na voz aqui Essa aqui é fake news Estamos grátis pela oportunidade A gente tá mais devagar Não tá rolando show, não tá rolando a missão Mas estamos grava no material Como que fala? FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Eleger a Bolsonaro Presidente no Brasil FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Jornal, rádio, TV No celular você viu O conteúdo enganoso Foi comprado com dinheiro do povo Manipulado o conteúdo Impostou Manipulado Gera um ponto de vista Pré-determinado Notícias falsas por e-mail Disparados WhatsApp e Facebook Também contaminado Sem controle ou punição Por parte do Estado Na última eleição Vimos o resultado FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Elegeram Bolsonaro O presidente do Brasil FAKE NEWS FAKE NEWS Jornal, rádio, TV No celular você viu FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Elegeram Bolsonaro O presidente do Brasil FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Jornal, rádio, TV No celular você viu Cidadão Duvida, confusão Incerteza, insegurança Sobre qualquer informação Terreno fértil Pras mentiras de plantão Sempre sensacionalistas Repletas de emoção Nomes importantes Para chamar atenção Em tom de conspiração Cheia de contradição Que compartilhe com toda a população Mas os rastas não se enganam Quando é invenção FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Elegerão Bolsonaro O presidente do Brasil FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Jornal, rádio, TV No celular você FRABABABAI FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Elegerão Bolsonaro O presidente do Brasil FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Jornal, rádio, TV No celular você E criminosos Do anonimato Técnicos Informática Que não deixam rastros Jornalistas Dubladores Mercenários Com PM organizados Abafam os casos Além da manchete Leia pra não ser refém Montagem na foto Observe se tem Verifique a data O autor de onde vem Antes de espalhar FAKE NEWS Para alguém FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS ELEGIRAM BOLSONAR O presidente No Brasil Não passarão FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS Jornal, rádio, TV No celular você ELEGIRAM BOLSONAR FAKE NEWS FAKE NEWS FAKE NEWS ELEGIRAM BOLSONAR O presidente ELEGIRAM BOLSONAR 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 É, vai fazer a capela mais um pouquinho Só pra rolar as imagens Fake News, Fake News, Fake News Geral vai fazer comigo então Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Geral fazer, bota o pouquinho É, vamos lá galera Dá uma interagida aí galera Fake News, Fake News, Fake News Elegeram Bolsonaro o presidente no Brasil Fake News, Fake News, Fake News Jornal, rádio, no celular você viu o que? Fake News, Fake News, Fake News Elegeram Bolsonaro o presidente do Brasil Fake News, Fake News, Fake News Jornal, rádio, TV, no celular você viu Não tem como enganar Pô, não fogo queimando Não tem A galera queimou geral isso aí Tem que amar galera Tá com fogo aí Então que vamos Essa é a nova família Tem tempo que eu não passo Mas eu não faço nada pra vocês Vamos, vamos Tem que amar Novo e novo E um pensamento raiz Não é transitório nem se encontrar Como um acessório Uma atitude raiz É sempre necessária LR91 Estamos na área Um pensamento raiz Não é transitório Nem se encontrar Como um acessório Uma atitude raiz É sempre necessária LR91 Estou na área pra curar Trouxe gengibriante inflamatório Cura é caminhar E não para com horário Medicina natural Ocupa todo o calendário Camorre da luz A dão A voz Não muda de trabalho O guirinha Bancocina Ajuda A digestão A defia A prisão A bomba A inclusão Para o coração Mentir Mentiricão Melhora a circulação Como é da explanação A mudança Na mata E não natural A planta em sua casa E ajuda Sua família A babosa É bom pra fé A vacina A espada De São Jorge Nos próximos Te purifica Cavenha Vigia Você quer Toda a melancinha Do valor Nutricional Força Para o dia A tira Como o buco E nutrição No corpo Da luta Fica em proteínas Vitamina Colômbia Sai Tiver A escultura E carboidratos A vida É substrato A cascada É sanato Geração Em geração Sementes De africar Raiz Da humanidade Raiz Da música E o pensamento Raiz Não é transitório Nem se compra Como um acessório Uma atitude Raiz É sempre necessária Em Túlio Campos Está rosário Pensamento Raiz Não é transitório Nem se compra Como um acessório Uma atitude Raiz É sempre necessária E o que é A missão A música Tá nova Tá armado O canhão Já cai A mofaia Vai no talão Você está na sua Caixa Queima Cai A compreensão Já toca O tambor No ritmo Coração L.R. 9 Essa é a Atenção Agradecendo Tira o pelo Essa transmissão Tudo A falta A frequência De novo A gente De novo A gente De novo A gente É paia Na turismo É paia Mas só você Está diante E é pra nós Deixar Bem Grazie A nossa A nossa A nossa A nossa A gente De novo A nossa A luta É de dia De noite De novo A gente De novo Espirito A O povo queima, logo querem implantar Qualquer coisa todo mundo vai ligar No dia a dia te começam a jogar E nada mais que nada arrumar Eu vejo a diferença tá no coração Você sempre vai ter essa vibração Pois o amor ele é universal Essa batida nunca chega ao final Eu sei que tem coronavírus e abate É muita coisa, mas o corpo não bate O corpo é anual, atrás da cortina É desse jeito pra poder expor nas rimas Agradeço a todo mundo pela conexão E tá rolando ainda o tempo Tá rolando, é Será que o Se Express rola? Dá pra fazer? Ou é o MX? Se Express Se Express Vamos começar com ela pra dar uma leveza? Vou colocar o instrumental aqui Colocar o instrumental dela Se Expressar aqui pra dar uma esquentada aqui Vamos lá Botar o instrumental Quando você canta, eu vou projetar umas fotos aqui Quando você vai cantando, eu vou projetar umas fotos dos seus trabalhos Com a força Muita gente envolvida nesses trapos Gratidão quem fecha aí com a família Quem tá na caminhada Com a dele e Regina Na base O nome de música, então Se Express Sua mente liberte Desse stress Transito, internet Aí família Nesse volume Tá chegando legal? Tá legal Tá chegando? Como é que tá? Tá chegando Pra mim tá ótimo Então vamos do zero Só pra chegar Tá todo mundo ok? Então vamos que vamos Música reggae Máximo respeito Diretamente do vulcão cultural Zona norte de BH LR91 Na combinação com Túlio Desenhista Mais fogo Vem com nós Se Express Sua mente liberte Desse stress Transito, internet Yo! Não leva nada 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 Use arma 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 Que pra você Está apontada Deus nos fez Com o dom de lutar Viva em oração Agradecendo a já Comunicação É a chave pra mudar No convívio positivo Para a paz Se express Se express Sua mente liberte Desse stress Transito, internet Yo! Yo! Não leva nada 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 Use arma 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 Que pra você Está apontada Limpando nosso corpo e espírito Na Babilão Eu sei que é difícil Esteja atento Esse é o caminho Pra não ser isca Do consumismo Ajude seu irmão Ajude sua irmã Levante seu irmão Levante sua irmã Vem seu sumorete Vem Coletividade é assim Que tem que ser Com amor no coração Pra maldade combater Queimar a ilusão Que há dentro da TV Lavagem cerebral Não quer que você Se expresse Sua mente liberte Desse stress Transito, internet Não leva nada Nada Use arma 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 Que pra você Está apontada Violência Gera mais Violência Gentileza Gera mais Gentileza Violência Gera mais Violência Gentileza Gera mais Gente Vem Vem com nós Família Ei Se express De forma Consciente Pensamentos E ações São como Sementes Irmãos Cultivam Diariamente Que o mundão Fica diferente Se express Sua mente Liberte Mais fogo Nada 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 Use arma 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 Que pra você Está apontada Se express Sua mente Liberte É o reggae Família Tocando Faia Faia Nesse mundo Moderno Nesse mundo Contumista E amado A gente não está na penteleira de supermercado A nossa mente é única E eu não Conectada Sim Nosso pensamento tem que ser revolucionário A todo momento Vamos expressar Máximo respeito Briana Túlio Geral conectada ao vivo Pelo Instagram Mais fogo Se expresse Se expresse Independente do que for Salve Salve Gabriel Tamo junto A mente Liberte Isso mesmo Todos nós